Considere que 12 carteiros levam 21 minutos na triagem de certa quantidade de correspondências e que todos os carteiros trabalhem com a mesma eficiência. Nesse caso, se a esses carteiros forem agrupados outros dois com igual eficiência, então, o tempo necessário para a triagem da mesma quantidade de correspondências será igual. Então, vamos lá. Qual é o assunto dessa questão? O assunto dessa questão é um probleminha clássico de regra de 3. Como é que eu sei que o problema é de regra de 3? Como é que eu sei que o problema é de regra de 3? Comparação. Sempre que ele comparar grandezas, você está diante de um probleminha de regra de 3. Você está comparando ali pessoas com tempo. Pessoas com tempo. Então, se você está comparando, é um probleminha de regra de 3. Vamos lá. Técnica R. Como é que eu vou resolver esse probleminha de regra de 3? Como é que eu resolvo esse problema de regra de 3? Vamos utilizar aqui o macete. Patenteamos aqui como macete. Dois sinais. É isso aí. É o macete. Dois sinais. Método dos sinais. Tá? Método dos sinais. Anota aí. Iguais. Se os sinais forem iguais, você vai multiplicar cruzado. Se os sinais forem diferentes, você vai multiplicar em linha. Ah, Marcão. O negócio de seta para cima, seta para baixo, seta para o lado. Esquece isso. Pelo amor de Deus, hein? Aqui é o método que vai te aprovar. Né? Tá possuído. Né? Tá possuído. Então, pelo amor de Deus. Né? Tira isso da tua cabeça. Tá põe. Ah, Marcão. Aprendi lá, cara. Com o tio Euclides, com a tia Tedega. Pô, negócio de seta. Pelo amor de Deus. Pô, a concorrência explica com seta. Para com isso. Tá? Aqui você vai usar a regra, né? O método dos sinais. Então, olha como fica muito mais fácil. Vamos lá. Ó, se liga. Doze carteiros. Levam doze minutos. Não é isso? Só que ele contratou mais dois. Pô, se ele contratou mais dois, agora eu não tenho mais dois. Eu tenho quantos? Quatorze. A pergunta é justamente essa. Quanto tempo agora levaria com catorze carteiros? Não sei. Aí, vamos lá. Vamos analisar. Vamos analisar. Ó. Agora eu não tenho dois. Eu tenho catorze. Então, significa que aumentou o número de carteiros. Pô, se eu tenho mais carteiros, pergunto. Pergunto aos senhores. Se eu tenho mais carteiros, eu vou levar mais ou menos tempo na triagem das correspondências. Coloca aí pra mim. Tô te ensinando a fazer provinha. Ó, eu tenho mais carteiros. Tenho mais gente trabalhando. Então, eu vou levar mais ou menos tempo. Coloca aí pra mim, no bate-papo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, eu botei doze aqui, né? É vinte e um. É só pra ver se você tá prestando atenção. Valeu, valeu. Corrigi ali. Show de bola. É mais ou menos tempo? Menos. Né? Menos tempo. Olha como é fácil, né? O método dos sinais. Aí você vai olhar agora os sinais, ó. Ó. Os sinais. Vamos lá. Iguais ou diferentes? Iguais ou diferentes? Vamos lá. Tô pegando na tua mão. Tô fazendo junto com você. Iguais ou diferentes? Coloca aí pra mim, no bate-papo. Tô te ensinando regra de três em, sei lá, em três minutos. Vamos lá. Iguais ou diferentes? Vamos lá. Iguais ou diferentes? Vamos lá. Pô, marcão diferentes. Diferentes. Pô, se são diferentes, eu vou multiplicar cruzado ou em linha? Em linha. Acabou. Aí você vai multiplicar em linha, ó. Vai multiplicar em linha. E é só correr pro abraço, ó. 14 vezes x tem que ser igual a 12 vezes 21. Então, caramba, marcão, não acredito. 14x é igual a 252. X vai ser igual a 252. Divididos por 18. Divididos por 18. 18 é a resposta. Divididos por 14x igual a 18. Então, eles levariam 18 minutos. Gabarito. Letra B. Letra B de beleza, marcão. Eu entendi essa questão. Matricule-se agora mesmo no nosso curso. O curso tá 100% gravado. É só você comprar e já começar a assistir as aulas. Olha o que nós oferecemos nesse curso. Você vai levar um curso de matemática básica. Você vai levar um curso de matemática. Olha só, hein. Sente a parada. E a novidade. Você vai levar um curso de língua portuguesa. Então, na verdade, você tá levando três cursos em um só. Três cursos em um só. Três cursos em um só. Você vai levar também, você vai ter acesso, né, ao nosso suporte tirar dúvida do aluno. Você vai poder tirar suas dúvidas. Você vai ter acesso a um curso de exercícios de matemática do SESP. Você vai ter acesso a um curso de exercícios de língua portuguesa do SESP. E uma rota de estudos para direcionar, né, pra você ter uma direção, pra você ter um guia na hora que você for estudar. Então, cara, é um curso fantástico que vai te levar pra um outro nível. Marcão, qual é o valor do investimento? Realmente, vai ficar puxado a continha de padaria. Se somarmos aqui tudo o que nós oferecemos, cara, vai dar, sei lá, R$ 1.500. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas R$ 12 de 33,76 ou R$ 397 à vista no Pix. Então, não perca essa oportunidade. Você está investindo em educação. E, cara, é o que eu acredito e que fez eu mudar a minha vida. Investir em educação rendem os maiores juros. Você só vai mudar a sua vida através da educação. Então, se você vai estudar para os Correios e tem dificuldade em matemática, clica aí que esse curso vai te levar para um outro nível. Legal? É só falar aí com a Suelen, ela vai deixar aí o número dela. Se você tiver alguma dúvida, tá legal? O curso está com um valor acessível. Na verdade, você não vai levar um curso só. Você vai levar vários cursos, né? Português, matemática básica, matemática, cursos de exercícios. Então, é aquele curso completo que vai te levar para um outro nível. E lembre-se, pela primeira vez, você vai usar a matemática a seu favor. Esse é o nosso curso específico para o concurso dos Correios. Ah, Marcampo, é o preço de uma pizza do final de semana. É isso aí. O valor mensal, se você parcelar, dá menos que uma pizza no final de semana. Então, é de cada um. Está aí. Vamos que vamos. E esse curso, esse curso, vai mudar a história da sua vida. Tá legal? Beleza? Entre em contato aí com a Suelen. Clica aí no link. E vamos que vamos. E já vou, cara, já vou falar aqui. Te espero lá nas aulas, hein? Valeu. Show de bola, então.